Está invisível, eu estou vendo só o fogo dele, eu, meu deus, ah lá o fogo dele está parado, que coisa, oh meu deus, que poder maravilhoso. Eu marquei um encontro com o Admin secreto, para descobrir se ele vai ser um aliado para conquistar o mundo, ou será meu inimigo. Ah, Billy Potter, eu mesmo. O que você está fazendo aqui? Eu tenho um encontro marcado muito importante, não tenho tempo para ficar brincando com você. Ah é? Você quer ver? Eu saber? Qual é o seu encontro? Você não faz a menor ideia qual é o meu encontro Esse livro aqui é mágico e eu sei Deixa eu ver O quê? Eu também tenho encontro com ele Mentira Com quem você tem o encontro? Com o Blitz Não, mentira A hora que ele chegar eu vou mostrar que ele será o meu, meu aliado Isso não tem nada a ver Ele chegou finalmente Eu vou dar oi para ele, Felipotter Ele disse olá, pra quem será? Pra mim ou pra você? Pra mim Deixa eu olhar esta armadura de pé Olha a cara dele, Felipotter Ele vai ser o meu aliado contra o Admin Não, 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 não Ele disse poderoso Ele é dos meus Isso não significa nada Ele quer ser mais poderoso para o Admin Disse eu sei Mas é para derrotar você Será que ele é do bem ou do mal? Eu estou na dúvida Será que ele vai ser meu inimigo? Onde ele vai? Ah, ele está mostrando Olha Ele está mostrando o quanto consegue pular alto Realmente, todo este poder do meu lado Nós seremos invencíveis para conquistar o P.K.XD Vocês não vão conquistar o P.K.XD Você não vai na verdade, né? Porque ele é do meu time E se ele for dos fundadores do P.K. Ah, disfarçado Não sei, deixa eu olhar bem para a cara dele Ah, eu ainda estou na dúvida Estou com medo Nós fazemos um bom time? Meu Deus Ele disse para mim Ele está me deixando confuso, Felipotter Meu Deus, que está fugindo Vamos atrás dele Ele vai ser o meu aliado Eu tenho certeza Felipotter, você está em maus lençóis Olha que coincidência Eu estou com uma casa igual a dele Ah, você colocou a casa para conquistar o coração dele Só pode ser Eu quero ver o poder dele Jogando uma Crazy Run Robozão Eita Ele está desligado Será que ele pegou a energia do Robozão? Eu não estou vendo nenhum dos dois Ele usou alguma magia Está invisível Eu estou vendo só o fogo dele Que coisa louca Para mim não tem ninguém aqui Eu... Meu Deus Ah, o fogo dele está parado Que coisa... Oh, meu Deus Que poder maravilhoso Olhe para isso, Felipotter Eu estou vendo um fogo Felipotter Eu estou vendo O fogo dele, Felipotter Depois de ver aquele poder Aquele fogo Ele dizer que é do time Eu ainda estou com dúvidas Será que ele é do bem? Ou será que ele é do mal? Se você responde Responde agora Perdeu Ele falou perdeu Ele disse perdeu Por Robozão Ah, eu vou torcer Para que ele seja do meu time Ele tem que ser meu aliado Ah, eu tenho 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 que ser meu aliado Ah Ah Ah